Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. A maioria já sabe, o Glorioso está no Grupo D da Libertadores de 2024, ao lado do Universitário do Peru, Junior Barranquilla da Colômbia e LDU de Quito. O sorteio foi ontem na Comembol lá no Paraguai. Muita coisa já foi dita na live que fiz ontem, no final da noite, início da madrugada, mas você pode não ter visto, pode não ter tempo, pode não ter paciência. Então, aqui um compilado com informações importantes a respeito do nosso Glorioso. Se você viu a live, vou trazer também a fala do Romero como jogador do Botafogo. Isso não apareceu na live de ontem. E valores importantes, a premiação para o campeão da Libertadores aumentou. Por que não o Botafogo sonhando também com o título e com essa quantia robusta? Conteúdo também robusto por aqui. Portanto, se inscreva. É simples, rapidinho, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Glorioso Botafogo de futebol e regatas e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Traga novos inscritos. Pode falar que aqui tem muita informação, opinião, análise tática e mais. Galera, vamos passar logo dos 48 mil inscritos. Falta pouco. Depois dos 49 mil. Vamos chegar a tão sonhada marca dos 50 mil inscritos. Então, vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like. Isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim, o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera. A Libertadores está pagando muito bem. Vamos aos valores para o campeão, pessoal. Estou no fogão Net. Vou colocar aqui na tela para vocês. O campeão da Libertadores de 2024 vai faturar 23 milhões de dólares. Cerca de 115 milhões e 700 mil reais. O valor é maior em dólares em relação ao ano passado, em que o Fluminense conquistou a taça. Quem fez o anúncio foi o presidente da Comembol, Alejandro Domingues, na noite desta segunda-feira. Além disso, o dirigente confirmou um aumento da premiação por vitória na fase de grupos da Libertadores. De 300 para 330 mil dólares. 1 milhão e 600 mil reais. Ou seja, cada vitória na fase de grupos vale 1 milhão e 600 mil reais, galera. Vale, então, um título 23 milhões de dólares, mais de 115, quase 116 milhões de reais. Nós estamos falando de um valor bem interessante. O Botafogo, por exemplo, comprou o Luiz Henrique por pouco mais de 100 milhões de reais. Claro, com metas e bônus. O Botafogo tem que receber, obrigatoriamente, do Textor, por contrato, 100 milhões de reais. Em 2024, como teria que ter recebido também em 2023, 100 milhões de reais. Tudo isso está em contrato. E a Libertadores está pagando ao campeão mais de 115 milhões de reais. Então, tomara que o glorioso Botafogo de futebol regatas consiga o título para que possamos comemorar a Libertadores. Nossa, vai ser maravilhoso se o Botafogo for campeão. E também para que o clube tenha, então, um reforço no caixa, já que o Botafogo vem investindo bastante. Só que, para isso, todo mundo sabe. O Botafogo precisa definir logo o diretor de futebol e também o treinador. O Botafogo não pode falhar, galera. A Libertadores é a traiçoeira. O grupo do Botafogo foi dos piores? Não, não vi grupo da morte nessa primeira fase da Libertadores. Mas o grupo do Botafogo é um grupo forte, porque tem altitude, tem distância, tem a questão da logística dos brasileiros. O Botafogo é o clube que vai percorrer a maior distância. Coloquei ontem na live e reforço aqui novamente, o Pedro Moreno, do Sport TV, colocou lá no Twitter. Todos os dirigentes abordaram a logística como algo fundamental. Nesse aspecto, Botafogo e Flamengo percorrerão maiores distâncias. O Grêmio, a menor. O Botafogo vai percorrer 13.418 quilômetros na fase de grupos da Libertadores. Então, é importante começar muito bem a competição. Para isso, o treinador tem que chegar logo. O grupo se reapresenta na próxima sexta-feira. Até lá, seria muito bom ter um novo treinador para que ele começasse já a implementar as ideias e o grupo também possa absorver da melhor maneira possível. E o Botafogo faz os dois últimos jogos da fase de grupos, galera. Fora de casa. Isso também tem que ser visto, comentei de igual forma na live. O Botafogo não pode palhar. Tratamos o Bragantino no primeiro jogo como final de Copa do Mundo. Tratamos o Bragantino no segundo jogo como final de Copa do Mundo. E assim tem que ser tratado o Júnior Barranquilha. É final de Copa do Mundo no estádio Nilton Santos e o Botafogo precisa vencer. Por quê? Enfrenta o Júnior em casa. Aí sai para enfrentar. Ele deu uma altitude de quito. E o Botafogo tentando, junto a Ferdi e ao Boa Vista, então, datas diferentes na final da Taça Rio. Primeiro jogo no dia 27, segundo jogo no dia 30 ou 31 de março, para que o Botafogo tenha, entre as duas primeiras rodadas da Libertadores, uma semana para trabalhar tranquilo e até para focar também na questão da logística, já que vai jogar na altitude lá no Equador. Então tem que entrar muito bem contra o Júnior, vencer em casa, organizar uma logística interessante para que o Botafogo se adapte da melhor maneira lá na altitude. Já jogamos lá no passado, empatamos pela Sul-Americana. Então o Botafogo vai jogar contra a LDU fora. Depois volta e faz dois jogos em casa. Pega o Universitário do Peru e depois a LDU também no Nilton Santos. Então, nos quatro primeiros jogos, são três em casa e um na altitude. E aí, depois do jogo contra a LDU na quarta rodada em casa, o Botafogo sai para fazer os dois últimos jogos da fase de grupos fora de casa. O Botafogo enfrenta o Universitário do Peru e o Júnior Barranquilha fora de casa. Já tem que estar tudo definido. O Botafogo tendo que fazer um, no máximo dois pontos. Não pode sair de maneira desconfortável. É claro que se acontecer de ter que ganhar fora de casa, que assim passa. A competição é traiçoeira. Mas foco total nas primeiras rodadas, foco total no Júnior Barranquilha. E, reitero, diretor de futebol e treinador. O Botafogo precisa disso urgentemente, galera. O meu amigo Thiago Veras até colocou no Twitter também ontem a posição das equipes que enfrentam o Botafogo nos campeonatos nacionais que já estão rolando. No Equador, na Colômbia e no Peru. Olha lá. Cenário dos adversários do Botafogo no Grupo D da Libertadores. Hoje, a LDU tem três jogos no Campeonato Equatoriano. Duas vitórias, zero empates, uma derrota. Seis gols próprios, quatro gols contra. Então, está em sétimo lugar no Campeonato Equatoriano. Num recorte ainda muito pequeno. Três jogos apenas. Mas são duas vitórias. Só que a LDU foi muito mal contra o Fluminense. Na final da Recopa. Venceu só por 1x0. Um jogo confuso com relação à arbitragem no Equador. e foi amassado no Maracanã por um Fluminense que não começa bem a temporada de 2024. Ele já perdeu, mas aí é normal também para o Botafogo no Campeonato Carioca. Tchau, Júnior Barranquilla. Quinto colocado no Campeonato Colombiano. São 12 jogos. Três vitórias, três derrotas, três empates. Um time, então, que está ali no equilíbrio. Seis vitórias, três empates, três derrotas. Dezoito gols a favor, doze contra. Um saldo de seis lá no Campeonato Colombiano de Nueva Barranquilla. O Universitário é o líder do Campeonato Peruano. E tem oito jogos. Seis vitórias e dois empates. Ainda não perdeu. Treze gols a favor, dois gols contra. São onze gols de saldo universitário, que é o atual campeão peruano. Então, é um grupo acessível, sim. O Botafogo é favorito. Até para terminar em primeiro do grupo, creio que sim. Desde que organizado fora e dentro de campo. Então, o Glorioso tem que estar atento aí para não ser surpreendido pelos adversários no Grupo D da Libertadores da América de 2024. E ontem, na Botafogo TV, o Glorioso anunciou a contratação do Oscar Romero, que posou também lá no Paraguai, na sede da Comembol, depois do sorteio com a camisa do fogão, e falou como jogador do Botafogo. Ele falou para a Roberta Barroso, que é muito competente, repórter da ESPN. Vamos ver o que falou o Romero. Novo reforço do fogão. Contrato, galera, até o final de 2024. Contrato até o final deste ano do Romero com o fogão. Olha lá. Romero foi a surpresa da noite ao ser anunciado como reforço na Botafogo TV e marcar presença no sorteio da Taça Libertadores da América. O meia paraguaio vibrou com um acerto glorioso em entrevista à ESPN. Vamos ver o que falou o Romero. Vinhamos falando com pessoas do Botafogo há alguns dias. Estou muito contente por estar em um grande clube do Brasil. Espero ajudar, dar o melhor. Vim ao sorteio, vi o grupo, gostei. Mas Copa Libertadores é sempre complicado. Vou tratar de aportar no elenco, no plantel. Estou com muita ansiedade de poder estar no Rio e desfrutar do que é o clube e estar com meus companheiros. Disse Oscar Romero. Novo reforço do fogão. Então, vamos a números também do Romero, que eu já coloquei na live de ontem, mas alguém pode não ter visto ou pode não ter visto aquela parte da live. Romero, pelo Boca Juniors também, pelo time turco, estava lá até janeiro. O Romero não tem números excelentes, mas os números do jogador não são ruins. Daqui a pouco eu coloco a foto dele segurando a camisa do glorioso Olavo Tarahuda. E do gerente de futebol do Botafogo. Olha lá, Oscar Romero por Boca Juniors e Pendik Spor, da Turquia. 78 jogos. Ele jogou bastante. 58 como titular. E aí são 7 gols e 14 assistências. 21 participações em gols. Tem 78 jogos. 58 como titular. 58 como titular. 1,6. Chega para competir por vaga. Chega para descansar o Eduardo em alguns momentos. Chega a custo zero. O Botafogo não teve que pagar transferência. E também com um salário muito interessante para o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Então, 21 participações nos últimos 78 jogos. 158 como titular. Por Boca Juniors. Nível competitivo bom na Argentina. E Pendik Spor na Turquia. 140 finalizações. 134 passos decisivos. 31% de acertos no cruzamento. São 119 tribos certos. E é bom ter um meio campista combativo. Espero que ele seja combativo aqui também. 344 recuperações de bola, galera. 344 bolas recuperadas em 78 jogos. 58 como titular. Está aí o Romero atuando lá na Turquia. E aqui o mapa de calor do Romero. Pode contribuir na meiuca do fogão. Vamos agora à foto que o Botafogo postou do Romero. Já lá na sede da Comerbol. Segurando a camisa do glorioso. Ao lado do Tayra Ruda. Ao lado do gerente de futebol. Botafogo de futebol e regatas. Deixa eu colocar aqui para a gente. Espera aí. Espero que vocês estejam gostando do novo formato dos vídeos. Tentando trazer para vocês aqui uma dinâmica diferente. Sempre com qualidade na informação, na opinião, na análise tática. O Oscar Romero é do glorioso. Novo meio campista do fogão. Compareceu ao sorteio da Libertadores. E posou com a gloriosa camisa ao lado do CEO, Tayra Ruda. E do gerente de futebol, Augusto Oliveira. Vamos botar fogo. Está aí. Romero segurando a gloriosa camisa. Ao lado do CEO e do gerente de futebol do fogão. Beleza, galera? A qualquer momento eu volto. Saudações alpinegras. Estamos muito juntos. Aquele abraço. Valeu. Fui. 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 Fui.